Olá pessoal, aqui estou na Praça do Ferrando o Produtor, que tem esse ponto de coleta. Aqui é a Avenida Marechal Rondon, né? No bairro 2 de Abril, aqui em Giparaná. E aqui tem um ecoponto, né? Onde você pode descartar vidros, que inclui carros de vidros, papéis, metais, plásticos, pilhas, eletrônicos e baterias, que vai ser o meu caso, e óleos de cozinha. Detetrago óleos de cozinha, eu tenho lá em casa. Então, aqui está as minhas sacolinhas. Como estou com as duas mãos ocupadas, eu tenho que agachar e pegar as baterias. Aqui, ó, baterias de celular. Meu antigo Nokia 6101 de 2007. Então, aqui você coloca as suas baterias, né? Aquela coisa, né? Eu vim sozinho e não tem ninguém para me ajudar, né? As baterias. Nokia, LG, entre outras, né? Aqui mais uma bateria, né? Bateria Nokia do meu antigo, meu celular antigo. Nossa, de muitos e muitos anos atrás, ó. Vamos pegar mais aqui, né? Aqui é tudo na... A placa e o display. Acho que a... Também vai junto, né? A placa... Ah, essa aqui eu acho que é metal. Acho que vai junto, né? Essa aqui é a placa do 5D233, ó. Tá focando? Ok. Também vai junto. Deixa eu ver outras baterias. Essa aqui é a bateria do Moto E de primeira geração, ó. Também, Samsung. A bateria também vai aqui. Agora eu tenho... Deixa eu ver, tem mais outra bateria. E acabou as baterias, né? E agora é o plástico, né? Peraí, peraí. Ó, que é o que? A parte da carcaça, né? Isso aqui é plástico. Isso aqui não é metal. Isso aqui é plástico. Então... Lá junto também. E... Pra finalizar... Também, né? A carcaça do... Do celular também é plástico. E essa cola também, né? Essa cola de plástico. Essa cola de supermercado. Que o pessoal é contra. Vai junto aqui também, né? Então é isso aqui. Aqui a gente vai parar na Avenida Marechal Rondon. No feirão do produtor. De frente a Cometa. De um lado. E em frente a Gazinho no outro. Aqui o Fernando Prodú. Aqui quem conhece de Paraná. Vai saber onde é. Esse aqui é o pessoal que tá promovendo aqui. Então... É um vídeo curto só pra mostrar. Falou.